Nega, cara! Nega! Tchau! E o que? Foi lá, pegou descendo ela que vim de Amambai Vim com o Rocktime ZK Ai 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 Ela quer campeonato reservado da BQM 2014 Tá liderando o campeonato 2015 No Mato Grosso do Sul Vigilante e Mascarinhos vem pra reta final Reta final, Rocktime ZK Quero ver o tempo Olha como é que não é